Deus os guarde pelo seu poder, protegendo e amparados, desfrutando os seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos juntos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor viveremos sempre em sua luz. Deus os guarde pelo seu terno amor, pela sua mão guiados, no rebanho bem guardados. Deus os guarde pelo seu terno amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos juntos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor viveremos sempre em sua luz. Deus os guarde pelo seu terno amor, pelo seu terno amor, pelo seu terno amor. Deus os guarde pelo seu terno amor, pelo seu terno amor, pelo seu terno amor. Deus os guarde pelo seu terno amor, pelo seu terno amor, pelo seu terno amor. Deus os guarde pelo seu terno amor, pelo seu terno amor.